Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao H+. No vídeo de hoje eu vou te contar todas as estratégias que a gente fez nessa casa aqui que a gente simplesmente virou ela de cabeça para baixo. O que estava aqui a gente colocou para cá, o que estava aqui a gente colocou para cá. E a gente fez tudo isso para trazer mais qualidade de vida para esses clientes. Então se você gosta de boas transformações, vem comigo que eu vou te contar todas as estratégias de neuroarquitetura que a gente aplicou aqui nesse projeto. Eu sou Carol Ismani, outra arquiteta responsável aqui do H+, que cria projetos arquitetônicos de interiores para o Brasil inteiro. Então se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo, né? Se inscreve, poxa, parei aqui meu dia a dia corrido de projetos para te trazer essas soluções. Então se inscreve, deixa o like e bora para o vídeo. Bom, primeiro a gente precisa começar do começo, né? Essa casa aqui, ela foi uma casa que eles compraram e já estava assim. Então esses clientes se mudaram para essa casa do jeito que ela estava. E aí me chamaram lá, porque eles queriam deixar um pouquinho mais com a cara deles e tudo mais. E quando eu entrei na casa, eu falei, gente, mas tá, vocês pediram então que vocês querem reformar do jeito que está para ficar um pouquinho mais aconchegante. Só que eu me deparei com uma situação muito estranha. E eu perguntei primeiro para eles, né? Eu falei, gente, quarto de vocês dá para a área gourmet. E a cozinha e sala de vocês está lá no início da casa. Então não faz muito sentido. Quem está querendo às vezes dormir, está ali do lado da festa. E quem está querendo estar na sala de estar, que pode estar ali socializando, está lá do outro lado da casa. E eles olharam e falaram, faz sentido, é verdade. E aí dessa forma eu falei, olha, eu faria uma transformação um pouquinho maior, porque se vocês já vão investir para fazer um negócio interessante, que já fique bom de um jeito só. E aí eles falaram, não, faz sentido, vamos fazer essa apresentação então. A gente apresentou para eles primeiro como que ficaria sem grandes modificações e depois com essa ideia de mudar tudo. Então vem aqui para a minha tela só para você dar uma olhadinha como que estava lá. Essa aqui é a área gourmet, que é o que eu vou te apresentar hoje. Tem quartos, tem a parte de banheiros, tem lavanderia, tem um monte de coisa que a gente fez nessa casa. Mas eu vou falar da área gourmet dela hoje. Aqui é como ela estava. E está vendo essa porta aqui, essa menina atrás de um pilar aqui? Essa porta dava acesso para o quarto deles. O quarto deles desembocava na área gourmet. Então se tem alguém ali querendo dormir, tem alguém querendo festar, não são coisas que combinam muito. Eu falei, gente, eu colocaria a sala de vocês aqui. Então a gente pegou essa situação aqui que estava lá a casa. É uma casa, não é uma casa nova, mas também não é uma casa super antiga. Mas eles precisavam deixar do jeitinho deles. Me parece que foi uma casa assim construída. Pensaram esteticamente um pouco de fachada e tudo mais. Mas para eles não faz sentido. E aí como que é essa planta, né? Olha só, aqui a gente até fez já algumas modificações nessa opção aqui. Mas ainda deixando a suíte do jeito que estava e a sala do jeito que estava. Então tu entra, está a sala de estar. Geralmente tu entra na casa e fica perto da sala de estar. Só que a suíte fica lá para o outro lado, para a área de piscina, enfim. Então a gente achou que não estava fazendo muito sentido. E o que a gente propôs foi justamente essa alteração. E essa alteração justamente se deu quando a gente fez essa conexão entre toda a área gourmet aqui e jogamos a sala para cá. Então toda essa conexão do estar, de ficar junto com as pessoas, conversando, se divertindo. Esse momento mais relax, agora ele está todo junto. Então aqui eu já estou te mostrando um pouco em 3D como que ficou. Mas só essa mudança de layout já mudou completamente a visão deles para a casa. Então imagina só, tu tens toda a parte íntima da casa lá no início, tudo reservado, tudo tranquilo. E toda a casa se abre para essa área gourmet aqui que ficou muito legal. Então aqui a gente tem a parte da TV, né? Falando um pouquinho de layout. Aqui ficou a parte da TV. Aqui o sofá. Aqui fica um lavabo, né? Que tem acesso a um lavabo aqui. Isso a gente não mudou. E para cá a gente tem a cozinha em si. A cozinha dessa casa mesmo, eles tinham duas cozinhas praticamente. Uma lá dentro e uma aqui fora. E eu falei, outra coisa, gente. Vocês vão fazer uma baita de uma cozinha gourmet lá fora. Não faz o menor sentido a gente ter duas cozinhas. Então dois fogões, duas geladeiras, dois tudo, né? E eles vão usar mais a área gourmet. Eles falam, não, boa ideia. Tanto que a área de cozinha e lavanderia a gente transformou em closet. Até se você quiser ver mais desse projeto, deixa aqui nos comentários que eu posso mostrar essa parte da área íntima. Hoje eu vou te mostrar o coração da casa, que é essa área gourmet aqui. E aí ela tinha visto até um projeto nosso, vou deixar aqui, que a gente tinha uma cozinha verde. E ela falou, eu quero a cozinha verde. Mesmo tom, eu quero a minha cozinha verde. Então tá tudo bem. A gente faz mais uma cozinha verde. E para cá, então, a gente tem essa configuração. Lembra que eu te mostrei uma foto? Que aqui tinha esses pilares e a gente não pode alterar? Tá, não pode, tudo pode na construção civil. Mas se fizer um reforço estrutural, se chamar uma engenharia, se fizer um negócio bem feito, que daí vai custar um pouco mais de estrutura, dá para fazer. Mas no caso é o que eles não quiseram fazer, então a gente foi incorporando esses pilares dentro do projeto. E olha só que legal que ficou. Então aqui a gente tem a parte da churrasqueira com o fogão a lenha. Aqui foi uma briga também, porque eu não sei se você lembra, aqui, vocês conhecem as figuras. Aqui a gente tem essa parte da churrasqueira e fogão a lenha no meio da parede. Então eles falaram, não, não quero mexer, muita obra, vai ter que mexer com parte de exaustão da churrasqueira e tal, eu não quero mexer. Eu falei, não tem problema, a gente fez o primeiro projeto com ela ali. Eles amaram. Eu falei, gente, posso dar uma opinião? Vocês já vão fazer uma baita de uma obra. E aí esse negócio aí no meio da cozinha de vocês, joga para o lado que vai fazer muito mais sentido. Daí eles, ah, não sei, muita obra e tal. Depois eles mandaram mensagem, Carol, faz uma opção para a gente ver como é que fica. E foi justamente isso, né? Porque dessa forma que a gente criou aqui, dessa forma que a gente criou aqui, faz muito mais sentido. A gente tem um nicho inteiro para essa bancada. Aqui a gente tem a parte da churrasqueira à direita. Aqui em cima a gente aproveita para colocar prateleiras, armários, enfim, a geladeira. Cria um elemento aqui também. E para cá tem um super segredinho de acesso a uma mortinha. Então criou-se um espaço ali bem legal também. E aí aqui a gente tem a bancada gigante, onde a gente tem a parte do fogão, a cuba veio para cá também, lixeira. E eles conseguem cozinhar vendo todo mundo, né? Então daqui eles conseguem ver quem está aqui na sala de estar jantar, quem está aqui nessa área que a gente criou para a parte da torre quente. Aqui ficou uma chopeira. Então tem tudo aqui. Aqui eles conseguem resolver a vida deles. E aqui uma cristaleira maravilhosa também. Então está vendo como essa conexão, né? A gente mudou, por isso que eu falei, inverti. Por isso que eu falei que a gente inverteu praticamente, né? Jogou a sala que estava aqui lá para o final da casa e o quarto estava aqui para o começo da casa. Porque fazia muito mais sentido para a dinâmica deles. Até deixa aqui nos comentários se essa dinâmica também faz sentido para você ou se você deixaria realmente o teu quarto saindo aqui para a área gourmet. Vai que é uma coisa que funciona para você e está tudo certo. Por isso que o projeto é tão personalizado. Porque a casa é para cada pessoa. Tem coisas que funcionavam para o antigo morador e tem coisas que não funcionam mais para eles que compraram a casa agora. E aí eles tinham muito essa ideia de cozinhar, conversando com a galera, ter todas as bancadas ali. Então foi o que a gente propôs aqui para eles. E aí, né? Pela parte do verde... E aí falando um pouquinho de materiais. Pela parte do verde ser um desejo dela e estar tão presente nessa área da cozinha, essa área aqui de trás da parte da sala a gente deixou um pouquinho mais neutra. Então a gente trabalhou com elementos que faziam sentido para eles na decoração, um tapete mais orgânico, uma mesinha redonda, uma poltrona e bastante textura, né? Então a gente tem a madeira, a gente tem a pedra. Tudo isso começa a trazer um pouco mais de elegância para o espaço. E quando a gente vem para cá, eles foram numa casa cor e eles falaram que eles adoraram esse pendente aqui que é uma coisa um pouco mais de palha e tudo mais. E eu acho que faz todo sentido para cá com uma mesa orgânica e tudo mais, porque a gente começa a fazer uma transição para a área da piscina. Então é uma área que requer um pouco mais de relaxamento, de ficar mais de boa. E essa palhinha faz muito sentido. Só antes da gente ir para a piscina, essa parte aqui, está vendo que tem algumas portas? É onde a gente camufla a entrada para uma lavanderia e também camufla a entrada para um lavabo. Então parece que é um painel só e fica muito harmônico com o espaço. Aqui a gente repete, a pedra que estava lá na TV, traz aqui também. Então fazer esses links entre os elementos, entre os ambientes da casa, faz todo sentido para realmente fazer essa conexão. E aí é que a gente fez esse nicho maravilhoso para colocar café, chopeira, um cantinho bar mesmo que eles adoraram. E as quinas arredondadas, está vendo? Dessa forma eles pretendem ter filhos, então eles queriam umas quinas arredondadas porque eles sabiam que vai ter problema com criança quando tiver uma quina muito viva ali. Parte de iluminação também a gente pensa como um todo. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né? Ah, dá para fazer iluminação, pensar a iluminação enquanto a obra está andando? Se for uma forma genérica, como qualquer apartamento padrão, como qualquer casa padrão, sim, põe um ponto central e é isso. Agora, quando você quer uma iluminação realmente pensada, é baseada no layout do espaço, é baseada como que ficou essa distribuição. Então não tem como a gente liberar para a obra fazer iluminação se a gente talvez nem definiu ainda se realmente vai ficar esse layout. Então a gente pensou tudo isso certinho. Outra coisa que é muito legal pensar, é uma dica que eu sempre dou e coloco os nossos projetos técnicos, essa é uma das primeiras etapas do projeto, depois tem toda a parte técnica, que a gente cria um documento, vou deixar rolando aqui na tela, que é um detalhamento super aprofundado de tudo o que precisa acontecer para que chegue nesse resultado aqui. E quando a gente coloca a parte de iluminação, uma dica que a gente sempre dá é colocar uma iluminação, essas iluminações de efeito dessas prateleiras aqui, de dentro do armário, coisas do tipo, não na marcenaria, não aquela bolinha, sabe? Aquela tecla de móvel, coloca no circuito geral. Quando tu chega em casa, ou tu pede o comando de voz para a Alexa, se for automatizado a iluminação, ou seja que coloca uma mão usada em tudo ali no interruptor, você consegue ligar essas luzes de efeito. Eu já tive na minha casa essa parte de iluminação só por tecla de bolinha e tal, e ninguém nunca liga. Aqui no escritório mesmo, a gente tem uma prateleira, que as duas são iluminadas, ninguém nunca liga porque tem que ir lá ligar cada uma, então acaba ficando desligada. E aí a gente fez um investimento para não utilizar, não faz o menor sentido. Então eu sempre recomendo para os meus clientes puxar esse circuito de iluminação lá para o interruptor principal, né, do ambiente, para que essas luzes sejam usadas e que realmente tenha aquele efeito da casa. Se não sabe o que acontece, liga só quando chega a visita. Quando chega a visita, tu quer mostrar todos os efeitos de iluminação que tem, aí tu sai dentro do ambiente ligando essas teclas bolinhas, mas no dia a dia, para o pessoal mais importante, que é você da sua casa, você não faz. Então é normal, por isso que a gente faz essa previsão já lá no nosso projeto técnico. Vamos para a parte então da piscina, porque agora a gente está conseguindo ver que essa conexão dos ambientes estão muito mais integrados, né. A piscina não tinha também, você consegue ver ali na foto, é uma coisa que eles querem colocar. E para cá a gente deixou esse paredão, porque a gente vai colocar um projetor. Então o projetor daqui vai projetar aqui nessa piscina shows, música, enfim, o que eles quiserem ver por aqui, que vai ficar muito mais aconchegante. Essas portas também se abrem, né, para que a gente tenha essa integração quando necessário. E isso é muito legal, que eles possam ver, né, usufruir da piscina, não só estando dentro da piscina. Então dentro da sala, dentro da cozinha deles, dentro da área gourmet deles, eles têm essa visual para a piscina, que é um elemento que nos traz calmaria. A neurociência realmente explica isso, né. O quanto a gente tem visual e contato com água e elementos da natureza, nos trazem mais tranquilidade. Então eu sempre falo isso para os meus clientes, né. A gente teve a casa Floriano também. Vou deixar uma imagem aqui do projeto que a gente fez. Era uma casa antiga, que eles não tinham conexão com a área externa. E da cozinha hoje, com o nosso projeto, eles conseguem visualizar a piscina, não só usufruir dela, que piscina não é uma coisa barata, né, mas não só usufruir quando está lá dias de calor, ou verão, ou algo do tipo. Mas essa visual também é bem interessante. E aí para cá, além de toda a área de piscina, enfim, a gente criou esse loungezinho aqui, que eles podem ficar mais relax, não precisa ser estar na piscina, nem estar dentro de casa, mas que é estar um pouco fora, né. Então a gente criou esse loungezinho aqui. E no meio do caminho, ó, e é um lounge que ele é modular, então ele pode sair daqui, a gente colocou um fire pitch, né, eu chamo de fireplace, aqui no escritório o pessoal chama de fire pitch, aí é uma briga. Mas essa parte aqui de foguinho, para que o pessoal também possa usar isso daqui quando estiver no inverno, não só dentro da piscina. Então a casa como um todo está sendo utilizada. muita vegetação em vaso, porque eles falaram que eles não queriam se incomodar, mas a gente fala para eles, ó, para tu ter essas referências que vocês mandam para a gente, dá uma olhada, tem muita vegetação. Então não faz muito sentido tu querer essa sensação aqui sem colocar vegetação. Eu falei, vamos de vaso? Eles vamos de vaso. E gente, super prático de usar. As floreiras que a gente faz aqui é justamente baseado em que você pode retirar os elementos para que se alguma, né, pegar uma pestezinha ou algo do tipo, você pode daí colocar ali um inseticida naquele vaso. Então só retira ele, fica super fácil. E aí no meio do caminho, ela comentou, ah gente, eu vi esse negócio aqui, não sei se dá para fazer e tal. E aí a gente criou essa parte do playground aqui para ela, né, para os filhos dela. E sabe o que é melhor? Essa área de playground, lembra que eu falei que aqui ainda tinha alguns quartos e tudo mais, que a gente estava numa segunda fase? Tem acesso direto para os quartos. Então as crianças, elas podem acessar essa área de brincadeiras direto dos quartos dela. E aí a gente criou trilha, algo que eles podem, um pula-pula no chão, uma coisa bem especial mesmo, para que eles possam usufruir, né, e ter essa conexão com a natureza. E aí de novo, gerando autonomia, gerando o espaço que eles podem brincar e também se conectar nessa área externa. Então tem muita área para adulto, para criança, para todo mundo realmente se divertir muito aqui nesse projeto. E agora a gente vai entrar na fase de pré-detalhamento. O que é o pré-detalhamento aqui no escritório? É quando a gente senta e coloca todas as tomadas, pensa todos os circuitos de iluminação e valida isso com o cliente. Então assim, sabe aquela coisa de você está num lugar e não sabe se a tomada vai ser o suficiente, aquela coisa toda que te irrita até, ou as pessoas não ficam na sala ou nessa área gourmet aqui porque as tomadas não estão funcionando? Não vai acontecer, porque é justamente nesse momento que a gente está agora desse projeto aqui que a gente está fazendo essa distribuição de tomadas, essa distribuição de iluminação. Lembra que eu te falei da estratégia ali do interruptor? Aplica aí na tua casa e depois me conta como que vai ser. E aí a gente pensa tudo isso para o cliente, porque a gente não precisa ficar pensando nisso, a gente apresenta para ele, eles dando ok, a gente consegue seguir daí para todo detalhamento que vai para a obra em si. Até as clientes falaram assim, ah, eu já estou com o pedreiro aqui, eu já chamei o pedreiro. Eu falei, gente, o que o pedreiro está fazendo aí? Não faz o menor sentido. E eles falaram, não, porque ele já vai vendo e tal. Eu falei assim, não tem problema, ele pode ir vendo, só que eu não tenho como garantir que vai dar tudo certo, porque eu não coloquei as medidas ainda, não coloquei como vai ficar. Só um 3D não se faz obra, precisa de toda a parte do detalhamento em si. Tem muitos clientes que contratam em etapas com a gente, primeiro contrato 3D e até tentam fazer sozinho e depois vem e fala, não, faz o detalhamento aí para mim que eu vou precisar dele, porque senão acaba gerando aquela situação de eu não sei o que esse pedreiro está me cobrando. Será que ele visualizou tudo? Será que ele entendeu tudo? Quando eu tenho um projeto detalhado tipo esse que está rolando aqui na tela, tudo está especificado e daí não gera aqueles adicionais, sabe? Aquela coisa que, ah, mas é mais tanto para fazer isso porque eu não tinha visto, é mais tanto para isso porque você não tinha me falado. Nem você consegue colocar tudo num papel que você quer para a sua obra, porque é muito detalhe, é muita coisa e a gente tem que prever no todo, né? Eu mesma estava fazendo o quarto do meu filho, que é grávida e estou fazendo o quarto dele e eu estava no carro, a gente estava numa fila e eu estava no carro começando a planejar, meu Deus, eu preciso de um 3D, eu preciso visualizar como isso vai ficar e eu mesmo, tipo, consigo ter uma visão espacial bem boa, mas precisa disso tudo documentado porque vai caber, vai entrar na porta, vai ser fácil a manutenção e a iluminação, como é que a gente vai fazer? Então tudo isso a gente tem que prever em projeto. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado também a entender um pouco mais como você pode ter mais qualidade de vida aí na sua casa. Você faria essa transformação bem drástica, assim, de mudar completamente a sala de lugar para ter mais essa integração? O que você achou aí do que a gente solucionou aqui para essa cliente? Eles estão super apaixonados pelo projeto, a gente também está, não vejo a hora de estar pronto, mas tem todo esse processo aí para a gente passar para que justamente lá no final, quando tudo estiver pronto, eles tenham tido economia, a gente fica ansioso, é normal, eu também fico, eu também construí já, reformei, eu sei que a gente quer resolver tudo antes e o quanto antes, mas na minha própria casa eu passei mais tempo planejando do que executando, por quê? Porque quando eu faço um bom planejamento, o que está lá executado, eu não mudo mais e não vou ter mais retrabalhos ou aquela coisa de tipo, meu, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, teria ficado melhor. Então, aguarda a ansiedade aí porque eu sei que isso atrapalha, vai te fazer gastar mais desnecessariamente e às vezes o resultado nem fica tão interessante. Então, esses clientes estão seguindo o planejamento e eu recomendo que você faça isso também para ter o resultado que você tanto quer. Espero muito que você tenha gostado e olha só, se você não acompanha a gente ainda lá no Instagram, a gente tem dois Instagrams, para projetos comerciais, que é o carolismonioto.arc e para projetos residenciais, que é o hmais.arc. Então, a gente tem times aqui no escritório que fazem, né, que são especialistas em cada área para fazer esses projetos e ajudar os nossos clientes a realizarem os sonhos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado e qualquer coisa, se você quiser fazer o seu projeto como a gente também, o primeiro link da descrição aqui, você vai entrar no nosso site e entender como funciona a nossa metodologia e vai mandar uma mensagem para o nosso time comercial que vai fazer uma reunião com você, fazer todo um atendimento personalizado, porque a sua experiência H+, já começa nesse primeiro atendimento. Espero muito que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau!